E aí galera nostálgica, tudo beleza? Sabe aquele ditado que diz melhor estar só do que mal acompanhado? Pois é, mas isso não se aplica a um cachorro que sempre é taxado como o melhor amigo do homem e isso é tão verdade tanto na vida real como nos games em que sempre vemos cachorros fiéis a seus donos, seja pro bem ou pro mal mas que eles sempre são fiéis e vão te defender com unhas e dentes, isso é verdade e por isso eu resolvi trazer alguns desses games que você vai ver agora no vídeo lembrando que se houver outros jogos que tem cachorros como companheiros deixa aí nos comentários porque eu quero que vocês sempre participem nos próximos vídeos, beleza? E se você está cansado dessa vida de cão procurando um canal para acompanhar aqui no Youtube se inscreve aí porque o Nostalgia dos Games será seu companheiro todos os dias sempre às 6 da tarde com muitos vídeos de curiosidades de games e consoles, combinado? Se inscreve aí e bora lá! Em Resident Evil 4, já no início do game, temos um canino que também faz parte da família dos cachorros esse lobo pode ou não ser um bom companheiro no decorrer do jogo e isso vai depender da sua atitude naquele ponto ele está preso numa armadilha de urso e você tem que salvar, tirar ele daí depois que você fazer isso, salvar ele, ele vai fugir pro mato e sumir por ali e só vai dar as caras muito lá na frente do jogo, mais da metade do jogo quando chegar a hora de matar um gigante super feioso que aliás dá um trabalhão pra matar ele então né, depois de causar um certo dano no monstro seu fiel companheiro canino aparece para dar uma forcinha na verdade ele vai ficar distraindo o gigante enquanto você atira nele pelas costas daí fica tudo mais fácil né? o cachorro faz o trabalho de distrair e você senta a bala no monstro e pelo seu ato heróico, esse lobo está mais do que qualificado para ser um bom companheiro um companheiro que nem sempre é bom, mas com certeza é fiel é o cão de caça de Duck Hunt tá certo que de vez em quando ele dá uma zoada né, dando risada da sua cara mas ninguém pode negar né, que ele sempre está ali com você é seu companheiro das horas boas e nas horas ruins também nesse game do NES você é um caçador que está bem no meio de uma temporada de caça aos patos e é claro né, vai precisar de um bom cão de caça para te ajudar nessa empreitada você joga com a Zapper, que é aquela pistola do NES e atira diretamente na tela, matando os patinhos, coitadinhos enquanto o cão busca né, esses patos falecidos e guarda para você e até que ele faz um ótimo trabalho nesse aspecto o problema é que ele sempre está zombando da sua cara né sempre está tirando o sarro de você quando você erra o tiro o pior é a risada dele né, que é super maquiavelha que dá vontade de jogar um balde de água gelada nesse foguento bom, até os melhores amigos tem problemas de vez em quando mas esse cachorro aí tira qualquer dono do sério né se toda vez que você errar ele dá uma gargalhada na sua cara já é sacanagem demais mas mesmo assim é um bom companheiro depois de combater o mal por um bom tempo sozinho o robozinho azul da Capcom precisava de um companheiro né, para dar aquela força então o Dr. Light construiu o Rush para essa tarefa a partir do Mega Man 3 do NES e com o tempo né, ele passou a ser essencial para muitas missões e power ups do Mega Man então nos outros jogos ele começou a ter mais aparições e esse companheiro leal cumpriu tão bem o seu papel que além de continuar em vários jogos seguintes até deu as caras na série de TV em que o Rush é retratado como um cachorro que adora biscoitos de bateria né lógico, eles dão uma viajada ali no desenho mas a presença do Rush mostra que ele é um ótimo companheiro para o Mega Man tanto que ele deu as caras por exemplo em jogos da série Marvel vs Capcom e em Super Smash Bros. onde o Rush também marca a presença como o eterno aliado do robozinho azul um game que tinha um cachorro mas que nem teve a chance de mostrar o seu valor mas eu tenho certeza que seria um ótimo companheiro foi Dream do Super Nintendo que nem chegou a ser lançado é, esse jogo tinha gráficos pré-renderizados e prometia ser um grande game principalmente porque estava sendo feito no finalzinho da vida útil do Super Nintendo então todos os jogos tinham os gráficos melhorados em 16 bits chip Super FX e tudo mais mas mesmo assim esse game foi cancelado não há muitas informações sobre o jogo mas esse cachorro era o melhor companheiro do protagonista do game que acredito né, que seria top de linha hoje em dia muitos jogos FPS tem cães que ajudam nas missões né mas em Call of Duty Ghosts tem um cão que é um ótimo companheiro e se encaixa perfeitamente no tema do vídeo Riley é um personagem jogável no game e faz parte da equipe Ghosts onde ele tem que ajudar seus companheiros rastreando explosivos ele pode ser controlado remotamente pelo jogador durante certos pontos da campanha ele também é capaz de derrubar até helicópteros né claro não atirando e explodindo helicóptero mas pulando e mordendo o piloto e claro né, se o helicóptero estiver bem baixinho ele não sai voando mas sim é um ótimo companheiro essencial para o game esse cão policial chegou até a ser ferido durante a campanha do game e mesmo assim seguiu firme, machucado mas firme e forte ajudando nas missões e por isso né, é mais do que merecido um lugar aqui no vídeo como o melhor companheiro um cachorro que é presença garantida quando o assunto é melhor companheiro é o Scooby-Doo que não abandona seu melhor amigo Salsicha mesmo nas horas mais aterrorizantes e mesmo essa dupla né, não sendo os mais inteligentes da turma que sempre desvenda os mistérios eles com certeza são essenciais para descobrir todos os segredos tanto no desenho quanto nos jogos claro né, que no jeito deles, meio do desespero, descobrindo as coisas sem querer mas eles sempre são peças chaves na hora de resolver algum caso tanto Salsicha quanto Scooby-Doo e dos vários jogos do Scooby que existem por aí e todos eles, ele está sempre do lado do seu amigo Salsicha para o que der e vier e resolver todos os casos, todos os mistérios mesmo que do jeito deles, sem querer mas ele está presente outro fiel companheiro que gosta de uma boa amiga é o Yamato em Shadow Dancer esse cão bem treinado percorre o jogo inteiro ao lado do seu dono nas ruas de Nova York, matando os bandidos e resgatando reféns e o cachorro não fica só ali atrás não, latindo sem parar, dando aquele apoio moral canino ele também pode atacar os inimigos nas partes difíceis e com certeza terá várias partes difíceis no game que você vai agradecer por esse cão ter aparecido como seu companheiro o jogo tem duas versões que contam histórias diferentes do que acontece no game tem a versão japonesa que conta uma certa história e tal e tem a versão americana que conta uma história diferente mas no final das contas, o cachorro Yamato está sempre ali como o companheiro fiel do seu dono e para finalizar temos o Pookie, que é o melhor companheiro do companheiro do Mario é isso aí, esse cão é parceiro do Yoshi no jogo Punky Yoshi's Woolly World no Nintendo Wii e Nintendo 3DS aqui você joga num mundo totalmente feito de lã inclusive os personagens também são assim, tudo de lã e além do Pookie, que é o cachorro maior também tem os Pookie Poops que são os cachorrinhos, que acompanham fielmente o Yoshi nas fases e até atacam os inimigos que se aproximam do Yoshi só para manter ele em segurança ah, esse sim é um companheiro para a vida toda, hein é isso aí meus amigos, o vídeo está chegando ao fim mas se você quiser um canal do Youtube para ser o seu companheiro todos os dias já se inscreve aí porque aqui tem vídeos novos todos santo dia, sempre às 6 da tarde então não fica aí dando bobeira, né e vem fazer parte da nossa família nostálgica e também aproveita e já comenta aí outros jogos que tem um cachorro como um bom companheiro, beleza? não se esqueça do like e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e onde mais você quiser, isso ajuda demais o canal então é isso, valeu galera, um forte abraço e até a próxima! tchau! 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 tchau!